Música O programa Conexão de hoje vai mostrar a instalação das novas placas turísticas aqui do município de Itapes. Uma importante ideia tocada pelo assessor de políticas institucionais Júnior de Farias, justamente com o vice-prefeito Sérgio Marou, que está colocando nomenclatura em todas as partes e praias da Lagoa dos Patos que compreende o nosso município de Itapes. E hoje, durante o programa, nós vamos mostrar o impacto que tem exatamente essas placas e essa nova estratégia de comunicação nos investidores. Por exemplo, no domingo, aqui em Itapes, será realizada a gravação de um filme chamado Nós é a Montanha, do importante cineasta e diretor Gabriel Mota, que se inspirou na Lagoa dos Patos, se inspirou aqui em Itapes para fazer o cenário e o enredo deste filme que vai ser rodado, que a gente vai contar também aqui no programa Conexão. Bom, essa é uma ação do gabinete, através do vice-prefeito Sérgio Marou, que está conversando com as forças vivas do município para demonstrar como é a nossa lagoa. Porque o pessoal vem na praia, adora a nossa costa aqui, mas não tem ideia como é o saco de Itapes. Então, em uma foto que a prefeitura contratou, através de uma foto aérea, a gente está fazendo impressões digitais e distribuindo nos locais, mas sendo que cada instituição paga a sua impressão. É só procurar o gabinete ali comigo ou contigo mesmo, na assessoria de comunicação, que a gente vê essa questão da impressão, mas a ideia é mostrar para as pessoas, para os turistas, para a população, como que é o saco de Itapes mesmo, essa volta que tem aqui na Lagoa dos Tapes, que é a única no mundo. Essa foto do saco de Itapes ou dessa proteção que Deus nos deu ali no Pontal de Santo Antônio ficou fabulosa. Então, por isso a gente escolheu colocar as duas placas aqui, porque uma identifica a cidade em âmbito maior e aquela lá onde identifica esse fenômeno da natureza que a gente deve agradecer a Deus todos os dias. Então, com a ideia do Júnior de colocar a nomenclatura lá do Pontal, da Praia do Adalto, o Pontal, enfim, daquela nomenclatura ali, a gente fica imaginando como acontece no Rio de Janeiro, em Búzios, onde tem uma travessia de barcos de um lado a outro, enfim, um dia nós vamos chegar nisso. Mas se a gente não começar a fazer isso, com certeza nunca vai ter. Então, essa ideia do Júnior e do Sérgio Marocco foi fabulosa. Então, só temos que agradecer por essas ideias que surgem na cabeça das pessoas e que estão aqui bem próximas e às vezes revolucionam a cidade. A natureza foi pródiga com a região aqui. Tão pródiga que há 20 anos, quando estiveram acampados do lado leste, um grupo de holandeses, turistas holandeses, turistas não, ecologistas holandeses, que andaram por toda a América do Sul, fizeram um relatório, estavam acompanhados do Francisco Milanês, que era presidente do Agapã, e andaram por toda a América do Sul. Tiveram dois dias e pouco ali, seguiram, foram por toda a América do Sul, e depois mandaram num relatório dizer que está entre os 20 melhores locais para turismo sustentável, ecologicamente sustentável, do mundo. Então, a natureza proporcionou isso, e os tapenses, com o tempo, com o correr do tempo, vão aproveitar aquilo ali em favor da sua população. Essa ideia de colocar os nomes nas praias vai aproximar ainda mais o turista de Tapes? Com certeza, Voltaire. Muita gente mora em Tapes e não sabe a beleza, o paraíso que tem do outro lado da vagoa. Tapes, como o prefeito disse, é um lugar abençoado por Deus, e se cada um fizer um pouquinho, esse turismo vai alavancar e Tapes vai virar um grande ponto de referência dentro do Estado. Bom, e no programa Conexão de hoje, aqui da Prefeitura de Tapes, na Lagoa TV, a gente está mostrando onde essas placas turísticas, que agora ganham a nomenclatura de todas as partes e as lagoas aqui do município, vão ser instaladas. Aqui na Acita é um dos locais, então a gente pode observar ali, começando lá pelo Pontal Dona Helena, indo para a Lagoa Formosa, Alagaz do Santo Antônio, Pontal do Santo Antônio, Praia do Biru, Praia de Fora, Ilhota, Ponta da Ilha, Assentamento, 40, Sanga das Capivaras, Capão da Lancha, Praia de Fora, Ponta do Pinho, Roncador, Jacarezinho, e enfim, o Cantão, o Varalzinho, várias praias que talvez você não tinha o conhecimento dessa nomenclatura e que agora, nessa nova campanha de comunicação e turismo aqui do município, essa placa passa a ser instalada em diversos locais estratégicos aqui da cidade, onde tem o fluxo de pessoas e de movimento aqui em Tapes. Bom, e depois de passar pelo Calçadão, pela Acita, pela Prefeitura, um dos outros pontos estratégicos para se colocar essa nova estratégia de comunicação das placas turísticas com a nomenclatura das lagoas aqui, dos tipos de praias da Lagoa dos Patos, a gente vem agora até o Sindicato Rural mostrar onde foi fixada essa nova placa da Prefeitura Municipal de Tapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho